Voltando para o sul do estado, Juno César está chegando e vai contar para a gente que moradores de mais 74 ruas de Criciúma já podem solicitar o saque do FGTS por conta das chuvas de agosto. Outras 210 ruas foram incluídas na lista agora em novembro também por causa dessa última chuva. O Juno tem todas as informações para a gente. Fala, Juno César. É, exatamente, viu, Márcio? Esse número de ruas contempladas, então, ele já passa das 280. São exatamente 284 ruas contempladas. Essas pessoas que moram nessas ruas vão poder retirar, então, o FGTS. Claro que tem algumas regras. Valor máximo que a pessoa vai poder retirar, 6.200 reais. E a pessoa tem que morar nessa rua de fato. Ali naquele período que aconteceu essas grandes cheias aqui no município de Criciúma, a pessoa tem que ter uma comprovação de que estava morando ali, de que a casa era dela, né? Se é uma casa alugada, aí a pessoa tem que comprovar com um contrato de aluguel que, de fato, aquela casa estava com ela no período que aconteceram, então, essas cheias. E como é que vai funcionar? Acessa. A pessoa tem que acessar o aplicativo Meu FGTS. Ali dentro do aplicativo, a pessoa vai colocar em retirada de FGTS, por outro motivo. Vai ter ali uma ordem para você fazer isso. Você vai entrar, vai colocar retirada por calamidade pública. A partir dali, você anexa ali as comprovações necessárias e pode enviar esse valor do FGTS para uma conta bancária do seu interesse. Então, é muito simples de fazer essa situação. Dúvidas podem ser tiradas no site da Prefeitura de Criciúma, inclusive com a lista de ruas. Lembrando, não são todas as ruas do município contempladas, né? São apenas algumas. São 284 ruas. Se você, daqui a pouco, mora uma rua após aquela que foi contemplada, você não vai ter direito. Tem que estar exatamente ali na descrição que essa rua foi, então, contemplada. Você encontra informações no site cristiúma.sc.gov.br. 6.200 reais por morador para auxiliar aí, então, a tirar um pouco desse prejuízo por conta das fortes cheias que nós tivemos aqui em Criciúma. Para fazer uma pequena reforma em casa, para comprar um eletro doméstico, uma cama nova, móveis, enfim, chuvas que deixaram muita gente no prejuízo. Agora, então, tem a retirada de FGTS aqui no município. É muito importante assim.